Agora que todo lugar tá infectado, tudo é um aperitivo pra ficar chapado Então chapa, chapa no som, viaja no som, é pra lançar esse som Fumaça explosão, agora que todo lugar tá infectado Tudo é um aperitivo pra ficar chapado, então chapa, chapa no som Viaja no som, é pra lançar esse som, fumaça explosão Mantenha sintonia do rádio ligado, ilícito ou procurado Fique na frequência dos loucos alucinados, ilícito ou procurado Já tá na rede só pra quem tá ligado, ilícito ou procurado Nas feiras, nos camelões, de mão em mão pros antenados, ilícito ou procurado Tanto perdido nos PM Federal e na Interpol Freitando mais neurônios, tô pra lançar perfume formal O delatou, relatou um assalto a banco O que cacuito, só faltou dizer que era um preto e um branco O leão de juda atacando fogo na receita da fazenda O leão contra imposto de renda, é recorde de venda No mercado informal, é o escambo de mão em mão, ilícito ou marginal É o trabalho informal, nada é de graça O fiscal, quer retirar o produto da braça O ilegal, contra a indústria, sacode o mercado Lançamento elemental, ilícito ou procurado Agora, que todo lugar tá infectado Tudo é um aperitivo pra ficar chapado Então chapa, chapa no som, viaja no som É pra lançar esse som, fumaça e explosão Agora, que todo lugar tá infectado Tudo é um aperitivo pra ficar chapado Então chapa, chapa no som, viaja no som É pra lançar esse som, fumaça e explosão O ilegal contra a indústria, sacode o mercado Lançamento elemental, ilícito ou procurado Do reino vegetal, o ilegal fumando hidro Proibido de entrar no espaço aéreo da redoma de vidro Aterrissar neste planeta, só sendo do além Capitão de amba, ilícito, proibido pela lei Com seu lança-fumaça, nesta luta armada Com psicologia não autorizada Contraindicado pras crianças Que um dia vão crescer e entrar na dança Andanças deste latino clandestino Sem problemas, um destino Na selva de pedra é favela pro império desabar Destruído de celas, o show que tem que acabar Ilícito, santo, brude, o pandil da quebrada Altas apostas, cronicamente blindada Agora, que todo lugar tá infectado Tudo é um aperitivo pra ficar chapado Então chapa, chapa no som Viaja no som, é pra lançar esse som Fumaça e explosão Agora, que todo lugar tá infectado Tudo é um aperitivo pra ficar chapado Então chapa, chapa no som Viaja no som, é pra lançar esse som Fumaça e explosão Mantenha a sintonia do rádio ligado Ilícito, procurado Fique na frequência dos loucos alucinados Ilícito, procurado Já tá na rede só pra quem tá ligado Ilícito, procurado Nas feiras, nos camelôs, de mão em mão pros antenados Ilícito, procurado Spame, na Interpol Ilícito, procurado Ilícito, procurado Ilícito, procurado Ilícito, procurado Spame, na Interpol E aí E aí